Música Governo Sidao que reconhece contribuição ex-militares portugueses para a luta da libertação pátria. Turma e Itacompanha a declaração completa o livro de Conferência Imprensa e Raimete Lara Ndili. Conferência Imprensa Funda-lora-nfalintiliana. Noi lo que espaço quude proclama a independência unilateral 28 de novembro de 1975. E apalace-o, governo Niaõe. Proclamação de independência unilateral significa que a TAC sofre atilir o força na beja do homem o Kun Rascan. Messa que proclama. Cuisi lorou histórico cirané. Macfordala vai estar do Timor-Leste, cada tinan, em vez de Osambot, comemora. Quude reconhece, valoriza, não condecora e macello. Mas é triste e bom. O Kun Ainsira Lacuí, no Lacuí, no Bucatene, sempre que nem autor, que não é louco, valorou a história cirané. Conferência da Imprensa e da Né, Raul Acaracatu Hatomos, Bambambot, Caidala Xanana Guzmão, Nebe, Horas Nedão, Nudar Primeiro-Ministro, Horas Nedadão, Nosso Senhor Ramos Horta, Nudar Presidente da República, Sirahoto Hatene, Tamba Siramaculuk, Ramutuk, Nô Lidera, Maluc Serneu, Odihalo Levantamento de Armada. E é 1975. E Siranei, Halo Levantamento de Armada, Némaca, Raul Moço, 20 de Agosto, 1975 e 20 de Agosto, Tinantinam sempre comemora. 28 de Novembro, e as 35 de Némaca, hoje em Loro, Estado, comemora Tinantinam, e 28 de Novembro, e Tinantinam. Mas bem, Ninhana em Siranei, nunca retam, convite rumo, a tu participar, a Loro, Cermônia, Sernemos, La Iha, no Oinsamaca, governo, a tu considera, no dignifica Sirane, a Néza, Mons, Maluc Serceleu. Minha interesse, minha objetiva, minha indipendenza, para futuro, dia, para povo nasam. Dene, ma camminha objetiva, amela, la fofate mudete, e, fofate, amela, forti a forza, na, po poder, va, fratellini. Loro, un sian, elana, fratelli, la, 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 torre, contra, diac, la, 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 Os partidos, os CEDs, os grupos indivíduos são independentes. As Forças Armadas Portuguesas são independentes. Os partidos são independentes. Eu estava em agosto e o Julio me ameaçou. Eu estava vendo que o Pueynciano estava lá. O Pueynciano não estava lá. Quando o Pueynciano estava lá, os partidos, os partidos, os partidos... os partidos, os partidos são castigos. Então, a localidade era para Councilloras dos comandões. Os partidos são independentes e a partir de agosto do 11 de agosto de novembro foi assalda, a gente estava lá. A gente estava lá em casa, a gente está lá em casa. Viver a um dia. Viver a um dia. Eu suito com os lugares que estão ferrindo aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado, Barak, também. Lá bem-vá-la, não é? Lourão histórico, proclamação independência, 28 de novembro, Badala, Ratnulo, Re, Sinualo e Retinian, Idanê, ex-militares ratomou-se na preocupação do governo. A total prioridade da cirânia luta não sacrifica-se para o Timor-Leste e a liberdade onde retém o Conrasican. Equipa Cobertura, Xiemen.